Hoje, o oitavo shiur, Benadam Le Haverot. Morave Rabotai, hoje nós vamos tocar um tema, não é nada fácil, mas nós temos que saber sempre conteúdos, saber o que balancear, fazer um balanço, um shikul, para saber como atuar. Eu me refiro, principalmente na característica que nós falamos na aula passada, de ter paciência em relação ao próximo e, além do mais, como reagir quando o próximo me atinge e me ofende. Não é nada fácil a pessoa se segurar, porque não estamos dizendo que eu não tenha razão. Eu tenho razão, justifica eu ficar bravo, mas eu tenho que me segurar. Isso não é nada fácil. Isso é muito difícil, porque, como eu tenho razão, eu vou deixar ele me atingir, ele me ofender. Lama, deixa eu, eu preciso reagir, senão eu sou chamado de bobo, de tolo. Como você ficar quieto, quem calar é consciente. E nós vamos ver que, conforme a Toráquia do Shá, não é nada disso, nesses tipos de situações. Tem uma história conhecida de um Rav, que chegou para o Rav Shach, Zetzelibraha, chegou para ele chorando, em que ele está recebendo, mamash, desculpem a expressão, pauladas. Está recebendo ofensas. E não só verbal, estão pendurando o nome dele nas paredes da sinagoga, paredes das ruas, ofendendo ele, pedindo para ele renunciar o cargo de Rav daquele lugar. E por que tudo isso? Porque ele fez um tipo de decretos relacionados a Kachrut. No caso de Kachur, era em Eres Israel, e as pessoas de lá não gostavam. Então, ele foi super ofendido, e ele disse, Rav, o que eu faço? Aí o Rav Shach falou para ele o seguinte, olha, você está numa guerra, milchama, uma milchama kodesh, é uma guerra santa, e quando é uma milchama kodesh, seja, os lados têm flechas, tem, mamash, tem flechas. E quando tem flechas, você pode ser atingido, então você tem que tomar cuidado. Mas, o Rav falou o seguinte para ele, seja a milchama que for, você vai ter o mérito de ganhar, quando ele é Shem Shamaim, você vai ganhar, e vai ser eternamente tua recompensa. Aí o Rav Shach pediu para ele vir do lado, falou para ele, me acompanha, e foi até uma sala do lado. Abriu uma Gemara, e dentro dessa Gemara, tinha um monte de panfletos contra o Rav Shach, gritando, ofendendo, tudo de ruim contra ele. Aí esse jovem Rav falou para o Rabino, falou, Rav, mas isso aqui o senhor tinha que rasgar e jogar no lixo. Falou, não, eu guardo isso aqui. Ele explicou, o senhor guarda para quê? Falou, tedale ha-saiba, que Lohaleno, na hora de uma levaiá, grandes sábios, que escreveram obras fantásticas, eles pedem do lado do corpo colocar essa obra, ou ser enterrado com as obras deles, para que isso chegue no Shamaim, e seja como uma defesa, perante essa pessoa que, depois de 120 anos. O Rav Shach escreveu um monte de livros, a Biesri e outros. Mas ele diz, eu peço para as pessoas, na hora da levaiá dele, na hora da levaiá, eu estive, estive esse mérito, na levaiá do Rav Shach, eu morava em Israel, ele faleceu com 107 anos, foi um... eu nem cheguei, eu cheguei até a ponta de Ben-Evrak, mas eu nem sabia. Então, no caso, ele diz assim, quando for a levaiá do Rav Shach, eu vou pedir para colocar do lado do meu corpo, todos esses panfletos. Que mesmo que eu fui ofendido, fui atacado, e eu fiquei quieto, não existe uma maior defesa, para uma pessoa, olha, aqui eu vou no futuro, quando ela é ofendida, atacada, e ela fica... o Rav, em vez de levar as suas obras do lado do corpo, ele estava pedindo esses panfletos, que foi insultado, xingado, e tudo do pior, o Rav guardava. Em vez de não, deixa eu rasgar, que não é cavou do Rav, ao contrário, aí a chamada, ele guardava isso aqui, e ele dizia que isso vai ser minha grande defesa. Vamos, bem antes, Morav Rabotai, Moshe Rabenu, alava shalom. Traz aqui o Midrash, quando Korach, foi questionar a conduta, de Moshe Rabenu, ele começou primeiro, acusando Moshe Rabenu, quem te deu o direito, você pôr o teu irmão, Aaron, e depois começou a mexer, com o próprio Moshe, e mexeu até com a Shem mesmo, mas o Midrash está aqui, que quando começou a peraixar Korach, tem um passuk lá, vai shmá Moshe, vai pôr o Alpanav, quando o Korach começou a cutucar, e veio, e Moshe percebeu, que aqui vai vir uma machloquete, uma discussão, que já era a quarta, como diz Rashila, então aí, pela, pelo que está escrito no Humash, Moshe viu isso, e aí caiu Moshe, vai pôr, pá, já viu, o que vai acontecer agora, não basta que aconteceu tantas coisas no deserto, agora vem, a questão de Korach, uai, 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 e aí veio, então aí ele, caiu, vai shmá Moshe, vai pôr o Alpanav, agora, se segurem, e vejam que a Gemara traz em Sanedrin, nós estamos falando de quem, de Moshe Rabenu, está escrito na Gemara, o que que ele ouviu Moshe Rabenu, para ele, cair, só isso, ele só fez esse ato, e nós vamos ver que ele agiu também, de outra forma, suspeitaram, que Moshe Rabenu, fez adultério, e começaram a falar, fofoca, que esse nosso guia, Korach e outros, a melhor forma, de ser o guia, o líder, é falar mal dele, então, começaram a falar, ele, tropeçou em adultério, e continua a Gemara, Rav Shmuel Baritz Haqamar, melametche kolechat, kinele istomi Moshe, cada homem, chegou para sua esposa, dizendo, toma cuidado com Moshe Rabenu, que Moshe Rabenu, fez adultério, e Moshe, quando ouviu isso, vai pôr, caiu, e a Gemara diz, o Moshe, o que que fez, e kahe taol, venatá, no mihutsu la machane, Moshe Rabenu, pegou sua tenda, e, saiu de dentro, saiu fora, ou seja, a Morave Rabotai, estamos falando aqui, de Moshe Rabenu, não é qualquer um, não existiu, e não vai existir, como Moshe, e infelizmente, ele ouviu, uma ofensa gravíssima, de ser chamado, um líder, o que que ele, o que que ele, não fez para o Amistrael, até então, nessa hora, o que que não, tudo fez Moshe Rabenu, o retaegue, ele tudo, que ele, protegia Amistrael, defendia Amistrael, e mesmo assim, que ele podia dizer, vocês estão me ofendendo, vocês acham, que eu fiz adultério, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, eu amo vocês, eu protegi vocês, mandei a Shem, me apagar no nome, da Torá, meu nome, o que que Moshe fez, para o Amistrael, não está escrito, como um líder, só para vocês terem noção, o que que Moshe fez, uma coisa que me toca, muito, que grandeza de Moshe, se vocês entenderem, Amistrael fez o pecado, o rezeiro de ouro, qual foi o grande motivo, que achavam que Moshe o que, não via mais, por que, o que que o Satã, demonstrou para Amistrael, o desenho, a levaiá de Moshe Rabenu, pergunte ao Baldar, que é Mussar, tá bom, se é uma levaiá de Moshe Rabenu, o que que Amistrael, deveria ter feito, chorar, e Amistrael não fez isso, começou a dançar, sorri, então um líder de verdade, se vocês gostam de mim, desce, vê o que vê, ia ficar bravo, e não, Moshe Rabenu mesmo assim, defendeu o povo de Amistrael, era um líder de verdade, Moshe Rabenu, e aquele tinha toda a justificativa, de ficar bravo com Amistrael, não fez nada, a Shatak, silenciou, pegou sua tenda, e foi embora, outra pessoa também importante, da nossa história, que também, ficava quieto, David Amélech, a Lava Shalom, David Amélech, a vida dele, 70 anos, e tudo que ele passou, não foi nada fácil, até 28 anos, da sua vida, ele era considerado, mamzer, bastardo, que desprezo é esse, e ele sabia, que ele não era mamzer, mas ele ficou, e chegou, que as pessoas pensem, que ele é mamzer, que ele é bastardo, e David Amélech, e o Midrash diz, que todo, quando tinha, um problema, na cidade de roubo, que alguém roubou, sumiu, teve um ladrão, ou arrombaram alguma coisa, quando perguntavam, quem foi, quem podia ter sido, o primeiro, diz o Midrash, a ter suspeito, quem era, David Amélech, certeza que foi esse, David, de Sheket, ele tinha porquê, falar, de Sheket, muitas vezes, falar, falar demais, não vai mudar em nada, então a melhor coisa é, Sheket, Aaron, Aaron sabia, que Korach, estava cutucando, porque você agora, com a Engadol, da mesma forma, não está escrito, na Torá, uma palavra, que Aaron falou, na Perashat Korach, quem lidava, com Korach, ou com Datam, Babiram, quem era, Moshe, Aaron, nada, mas ele veio, cutucar para você, veio te incomodar, nada, Morai Verabotai, nós sabemos, Esch do Mahloket, o fogo, que tem, uma discussão, que quando tem Esch, não diferencia, entre pessoas, entre crianças, entre lugares, tem um incêndio, passa, queima, seja quem for, então, se, Lohaleno, possa despertar, que alguém me ofende, e eu vou retrucar, possa despertar, uma Mahloket, então, a melhor forma, é você, silenciar, possa ser chamado, na hora, no momento, de bobo, mas, nós vamos ver, que não é nenhum bobo, ocorreu, na história, que um senhor desses, que tinha uma grande discussão, ele foi para o Rav Shammuzal, Manoibach, Alava Shalom, um grande sábio, e ele, demonstrou para ele, que ele foi ofendido, de uma forma, a Shemishmor, muito grave, que como se fosse, que deu um tiro, uma faca, no coração, aí o Rav chegou para ele, e falou assim, eu não tenho lugar, sabe o que eu faria, lembra o que Rahamim falam, esse é o Gibor, quem é o grande, o forte, aquele que sabe, se segurar seus instintos, que domina seus instintos, agora você tem vontade, de retrucar, virar, e falar mais alto, e gritar mais alto, e você silencia, você tem força, e você mesmo assim, se segura, Zé Gibor, aí o Rav diz, She'enalochemnikragibor, Rahamim falaram, que não é aquele, que luta, é o forte, e sim, pelo contrário, aquele que se segura, que indavka, adama, koveche, titzro, e sim, somente aquele, que se segura, mas eu tenho razão, eu tenho um porquê, exatamente, se você fica em silêncio, e sabe se segurar, você vai ser forte, porque se você não tivesse razão, então você está errado, fica quieto, miradinho, pela lei, estamos falando aqui, que você tem direito, de fala, de resposta, de, de, justificativa, você tem razão, e bejolzot, você fica bexed, Zé Gibor, continuando essa pergunta, Zé Gibor, tem aqui algumas, alguns conceitos, que eu quero compartilhar aqui, com o Kaal, que o Rav, que o Rav aqui, a de Rav atrás, tem, o Mishle, não melhor do que, o próprio, Shlomoa Melech, alava shalom, Diz o seguinte, ele traz um passuk, o que nós estamos falando, é melhor uma pessoa paciente, do que uma pessoa forte, Jesus, se nós vamos sair, lá fora, perguntar quem é o forte, ele vai te falar, aquele que, consegue, depende, levantar, não sei quantos, certo, faz academia, vem Shlomoa Melech, fala, não, é melhor uma pessoa paciente, do que Gibor, o Moshel Berujo, me lo quer dir, ou um cara, que conquista uma cidade, guerrilheiro, ou um soldado, tal, ele tem força, vem Shlomoa Melech, e fala, não, o Moshel Berujo, aquele que sabe, dominar seus instintos, ele é mais forte, me lo quer dir, ele é mais forte, do que aquele, que sabe conquistar uma cidade, quem falou isso, não, eu, Shlomoa Melech, ele é o mais sábio, de todos, então ele sabe, que é o verdadeiro forte, só que outra vez, Morai Verabotai, aqui nós temos, uma balança, não é nada fácil, numa situação, que a pessoa, lógico, ela é ofendida, ela foi xingada, não foi desprezada, então às vezes, ela tem dois caminhos, ou ela ficar, na dela, ou ela ser impulsiva, de repente, pá, agir, sem pensar, ou até mesmo, ele acha que pensa, mas é de uma forma, na mesma altura, na mesma moeda, sem pensar, terra que, hoje nós vamos ver, que o balanço da pessoa, nessa hora, o Shikul, o equilíbrio dela, ela tem que, pelo menos, para alguns instantes, vamos pensar, como agir, eu não estou dizendo, o Lai, não chegamos nesse nível, de dizer, não responde, fica quieto, tá, 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 mas pelo menos, às vezes, a gente tem que treinar, também, em situações de nervosismo, você quer ficar nervoso, espera, pelo menos, dez minutos, ou meia hora, ou um dia, e eu te deixo, você ficar nervoso, mas, beber, é claro, normal, se passar dez minutos, meia hora, ou um dia, ou não vai ficar nervoso, ou, vai ficar menos nervoso, então, nessa situação, de responder, às vezes, querer na hora, no toque, no impulsivo, tal, calma, espera um pouco, pensa, o que pensar? Muitas vezes, a gente não sabe o que pensar, você vai andar, parar, é isso que nós vamos estudar agora, o que pensar, que vai me fazer, me segurar um pouco, que vai me ajudar, então, nós começamos, com a história do Rav Shach, dizendo que isso vai te trazer defesa, se você fica quieto, Bezrat Hashem, defesa, lá em cima, depois de 120 anos, se você foi ofendido, você soube ficar quieto, então, vamos lá, por um lado, o Yetzirah, chega para outra, para a pessoa, e diz o seguinte, se você foi ofendido, o Yetzirah, no meu ouvido, diz, não fica quieto, não silencia, mostra para ele, quem é você, ensina, dá uma lição para ele, desce em cima dele, para ele saber, quem é você, dá uma porção, ele vai lembrar de você, na tua, e amanhã ele vai vir te pedir, um favor, lembra ele, o que você fez para ele, o que ele te fez, quem, são frases de Yetzirah, para, é complicado isso aqui, tem razão, não sei, ele está me esquentando, mas, por outro lado, nós temos agora, Moravira Botai, que colocar na mente, algumas coisas, que nossos sábios falam, do outro lado da moeda, que Hachamim nos ensina, que aquele que sabe se segurar, ele ganha muita, muita coisa, mesmo que Yetzirah venha assim, o que ganha, vamos lá, está escrito, na Gemara de Rosh Hashanah, no Talmud, todo aquele que sabe se segurar, segura e perdoa, seus pecados, a pessoa, infelizmente, está cheia de pecados, mas, ele soube se segurar, numa dessas, muito bom, vão te apagar os pecados, dois, Arihut Yamin, uma pessoa que sabe se segurar, tem vida longa, tem vida longa, longa, eu vou trazer, eu tinha dúvida aqui, se eu trouxesse aqui, mas, vou trazer a Gemara, agora, o porquê da coisa, é difícil entender, mas, se é uma pessoa, na Gemara, se Rav Bibi Benabaye, ele tinha chavruta, ele se encontrava com quem? A GVN, Malach ha-movet Chavruta Malach ha-movet Quanto é o d'amorci Sim, o d'amorci Sim, o d'amorci Sim, o d'amorci Ravim e v'nabai Haya reagil aipagas Malach ha-movet Sim, o d'amorci Malach ha-movet Vamos estudar Tudo bem, como vai E? Vessipelo Malach ha-movet Quanto para ele Seguinte Se pães Cibar Lishlucho L'arruc Isha Se chama Meryem Sim, o d'amorci O d'amorci Então, falo Uma vez Lifoi Nomiadu Kili Chegak faze Esua Esulichut Lo alenu Velo alichem Longe D'akiri Toda Misrael In Chegannu Mamosa Shamada Fulana Meryem Ki Ela Fazia Uskabeluz Aspesu As Chegora D'as Amosa Ve Ashali Achta Ieli Eho Singano V'habii Et Dishmat Aisha Meryem Elitrosi Otra Meryem Ki Amagdala D'yeladim Ki Fazia Mora Uma Mora Lo alenu Ki In Sinava Fazia Kresia 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 Kriyansas Uma Baba Echze Singano Shal Hura Peruntou Para Eli Hala Kadosh Baruchu Kotser Lekol Echad Kama Asherim Shalav Lekhiot Hashem Dá Ele Que Dá A Vida De Cada Um Quanto Tem Que Viver Certo E Você Agora Tirou A Vida O Que Aconteceu Que Você Odeia Por que Aconteceu Isso Também A Gente Não Sabe Mas Tinha Aqueles Anos Que Hashem Colocou Para Quem Você Vai Dar Então Malach Amav Respondeu o Seguinte Uma Pessoa Que Sabe Segurar Ele É Merecedor Desses Anos Ou Seja Isso Traz Vida Longa Quando Uma Pessoa Sabe Se Segurar E Agora Vou Trazer Uma História Verídica Também Verídica Mas Aqui Uma História Não Muito Antiga Que Tinha Um Rav Chamado Aqui Traz Um Nome É Interessante Falar Um Nome Rav Avraham Bardaki Ele Era um Rav Que Sofria De Diabetes E Era um Grande Tzadik Só Que Ele Tinha Esse Problema Grave E Muitas Vezes Estava Doente E Tal E Uma Vez Ele Foi Muito Doente Para Hospital Adassa Em Karen La Yerushalayim E Ele Precisou Receber Um Atendimento Urgente E Tinha Uma Infecção E Loaleno Os Médicos Chegaram A Conclusão Que Ele Precisaria Cortar Dois Dedos Do Pé Mas Tinha Uma Filha Até Chegar A Vez Dele E Ele Pediu Ao Rofé Ao Doutor Que Nessa Noite Iria Ocorrer Um Evento Que Importante Era Um Tzadik Conhecido Que Precisaria Participar Desse Evento Iria Fazer Um Grande Reset E Depois Iria Voltar Para o Hospital Se dava Autorização O O Rofé O Médico Falou Para Ele Tudo Bem Já Como Tem Fila E Ainda Tua Vez Não Chegou Então Até Você Ir O Evento E Voltar Bom Esse Rav Foi Para o Evento E Diz a História Que Quando Ele Chegou No Evento Tentou Passar No Lugar Onde Estava Guardado Para Ele Um Senhor Lá Se Invocou Com Ele Começou A Gritar Desceu Em cima Dele A Xingar Ele A Ofender Ele Falou O senhor O que Barbudo Sei lá O que Começou A falar Um monte Muito Ruim E as Pessoas Olharam Para o Rav E o Rav Chegat Mas Como Pode ser As pessoas Ao redor Vamos Defender Nada Ocorreu O evento O Rav Voltando Para o Hospital Ele Diz Sabe Eu tenho Um Margachá Um sentimento Que eu melhorei Um pouco Falou Isso Para o Rofé Para o Doutor Doutor Levou em Consideração Por favor Faz Medicoto Outra vez Faz outra Verifica Se eu Melhorei Essa infecção Melhorou Fizeram Exames Outra vez E Realmente Viram Que teve Um Chinui Uma mudança Drástica Boa Letová E falaram Rav Não Precisa Não Precisamos Mais Cortar Os Seus Dedos Dá Para Tratar Com Remédios E Esse Rav Depois Disso Viveu Mais Dez Anos E Ele Dizia Durante Esses Anos Que Ele Não Tem Dúvida Que A Sua Que A Nesse Momento Que Ele Ouviu Essa Ofensa Difícil E Engoliu Ela E Não Respondeu Absolutamente Nada Rabia Kiva Perguntou Para um Grande Sábio Por Que Se Viveu Muitos Anos E Ele Dizia O Seguinte Eu Nunca Fui Teimoso Cri Cri Le Shalem Gemurra Le Mish Tzeroti Me Vingar E Pagar Mal Aquele Que Me Fez O Mal E Aí Se Aprende A Mar Atrás Daqui Nós Aprende Aquele Que Sabe Abrir Mão Ele Tem Vida Longa Está Escrito O Mundo Ele Sustentado Por Aquele Que Silencia Numa Hora De Discussão De Briga Deixa eu Mostrar Para Ele Não Vou Ficar Quieto Ele Me Ofendeu Ele Me Chamou De Tal Ele Vai Ver O Que Não Fica Quieto Nessa Hora Por Você O Mundo Está Sendo Sustentado Sim Mas Ele Parece Que Ele Me Ganhou E Aí Falam Hachamim Loh Que Xariv Kivar E Kivar Agora Eu Quero Explodir Eu Fico Quieto E Não Está Esquito Não Está Escrito O Mundo Sustentado Por Aquele Que Ganhou O Mundo Sustentado Por Aquele Que Abrir Mão Não Não Chamado De Bobo Rabotai Pelo Contrário Tismar Depois de 120 Anos O mundo inteiro Estava Nas Tui Costas Sasham Que Merito Eu Tenho Mas Eu Estudei Tanto Não Nessa Situação Que Você Brigou Discutiu E Você Tinha Razão E Você Ficou Quieto O O O O Ficou Por Você Não Por Aquele Que Se Achou Que Venceu Esse É o Problema Eu Acho Que Ele Me Venceu Quem Olhou Vai Achar Vai Dar Razão Nele Não Vai Dar Razão Se Digno Em Ficar Quieto E Está Escrito Talmud Traz Se Algum Chachamin Falam E Aquele Que Ouve Insulto Xingamentos E Não Responde Alema Catu Omer V O Av Que Tse Tashem Es Vigur Atu Está Escrito Que Uma Pessoa Que Silencia Mesmo Que Quando Ela É Xingada E Ela Não Devolve Bore Olam Gosta Dela Como Sol Na Sua Intensidade Ao Meio Dia O que Significa Isso Vamos Um Poquinho Falar Sobre Isso Tem Um Livro Chamado Isle Reu Que Explica O Seguinte Agora Nós Lemos Para Shad Bereshit Nós Lemos Para Shad Bereshit Como Foi Criado O Sol E A Lua Aparentemente Como Iguais Foram Iguais E Sendo Iguais Como Está Escrito Era Igual O Sol E A Lua E Por Que Hoje A Gente Não Vê Igual Não São Iguais São Iguais O Sol E A Lua Vada Que Não Por Que Não Exatamente Porque Está Escrito Traz Do Rashi Laha Que Eles Foram Criados Iguais Só Que Veio A Lua Para Hashem Dizendo O Siguinte D E E E Chachamim O Mentah O Falun Sigint Che Ribbono Sel Olam E E E E E E E A Mesma Coisa Ou seja E E E E E T Talmud Hashem Falou Amala Lachi Um A T T T T V vai e se diminua o sol falou alguma coisa aqui? não, não está escrito que falou nada o que aconteceu? quem ganhou? o sol então vieram e falaram, você quer ganhar? se comporta como o sol se você recebe algum loaleno maltratou, insultou, tal, tal, tal fica quieto você vai ser grande que nem o sol por isso que a Kadosh Baruch Hu vai gostar dessa pessoa como o sol, já acaba na S só que não é só na parte espiritual na parte física também, como fala o Hachamim, que uma ofensa é equivalente a mil sofrimentos então quando alguém me ofende o que eu tenho que fazer para ele? dá um beijo, um abraço para ele e Behemet tem grandes sábios que falam que é uma pessoa tola ela se comportar dessa forma e ficar bravo ao contrário é um reset que ela está te fazendo de Caparata Bonot e o Hachamim acostumava a falar isso muito Hachamim acostumava a dizer isso muito, muito, muito mesmo ele tem uma prova interessante na Parashat Mishpatim Parashat Mishpatim onde lá ocorrem problemas entre um e o outro sim e Erapó e Erapé está escrito certo? esse Erapó e Erapé que está escrito na Torá que pode se curar Lá Hachamim aprendem que daqui foi dada autorização aos médicos para curarem qual seria o pensamento inicial em dizer que porque o médico não poderia curar porque a Torá vem nos ensinar que dê autorização para o médico curar Erapó e Erapé a princípio vem em Rashi e explica o seguinte Quem trouxe esse problema para a pessoa? Hacham Então por que você doutor tem direito permissão de curar? E o Hachamim explica Quem me deu a Macá para mim quem me deu foi o fulano mas foi Hacham através de fulano já falamos disso muitas vezes muitas vezes assim diz Hachamim ou seja se foi tudo de Hacham que através dele ele vai prestar contas com Hacham certeza mas agora eu eu como tenho que olhar isso aqui veio do Hachamim se veio do Hachamim então vem Hachamim diz isso para o teu bem para perdoar teus pecados o médico pode curar? cura eu já apaguei meus pecados agora o médico vem me curar mas Amistrael tem que pensar dessa forma ou seja se ele veio me ofender e eu estou dizendo aqui que uma ofensa elefinuim mil sofrimentos ele pode apagar quando ele me ofende então vale a pena tinha um grande grav chamado Damense que ele é ele fala assim como é tolo a pessoa quando ela é ofendida e ela quer retrucar fica quieta você sabe que você está ganhando é uma moeda que lá em cima e aqui embaixo vale muito é fácil falar lógico é fácil falar mas nós estamos trazendo esse cool como é esse cool esse balanço equilíbrio que eu tenho que pensar ou eu reagir rápido ou pensar tudo que eu tenho para ganhar vamos supor hoje nós estamos tadikim então eu sei me controlar Alu Hashem me xingou de Narigudo de Leo de Amar e eu sei ficar quieto muito bom segundo passo Moravra Botai Moshe Rabbeinu ficou quieto ou ele foi atrás de Korach ele foi atrás de Korach amanhã Boker ele foi atrás de Korach para quê? para brigar? não? para trazer ele para trazer ele Moravra Botai primeiro estágio é saber o que ficar só que tem um grande problema problema eu anotei aqui são palavras minhas será que é interessante tá bom ele me ofende e agora eu vou ficar guerra fria como que é guerra fria? não falo com ele ele não fala comigo e infelizmente você vê pessoas eu não falo com ele faz 36 anos faz 40 anos faz 15 anos que eu não falo com ele por quê? porque ele me ofendeu nós vamos ver que não é uma boa conduta dessa forma de Moshe aprendemos que mesmo Korach fez o que fez ele foi atrás de Datam Vaviram e de Korach para aproximar eles outra vez eles não quiseram aconteceu o que aconteceu mas ele tentou Moshe tentou não ficou na dele ele podia dizer eu sou Moshe eu estou ótimo com Hashem Am Israel gosta de mim e vocês problema de vocês não ele foi atrás outro grande nós já vamos trazer a história do Ravare Levin vocês lembram um grande sábio Istadik Ayah Ravare Levin que ele é era apelidado de Istadik era um grande sábio da época ele ele visitava os presos na cadeia tal fazia muitas bondades tal e uma vez ele era Gabai no Betacneset que ele ia muitos anos e os Askenazima costumam mencionar o nome da pessoa que vai subir antes de ele subir na Torá e tinha uma briga entre duas pessoas e o Gabai chamou um deles que era ele o Ravare Levin que era o Gabai chamou o fulano o bem-fulano o outro concorrente ficou tão bravo chegou para o Ravare Levin pegou o talito dele atacou no chão e falou quem te colocou aqui como o Gabai para você chamar quem você quer o Ravare Levin era Tzadik daquele lugar anos como íamos reagir você eu estou aqui antes que você eu sou fundador eu sou aqui eu sou aqui do total Erze não o que ele fez? Sheket ele percebeu que a Sheket depois em algum tempo depois de algum tempo acabou da Torá o que você quer dizer Sheket só vou concluir e eu vou te ouvir tenta lembrar tá chegou esse senhor ficou doente quem foi o primeiro que foi visitar ele no hospital Ravare Levin amoleceu o coração desse doente e pediu perdão para o Rav uma conduta como tem que ir atrás ah ele ficou doente então no hospital ele me ofendeu agora que se vire o próprio Rav foi um dos primeiros a visitar ele no hospital e eu vou ler aqui para vocês tem alguma coisa que você queria comentar por favor as pessoas que assistem a um Tzadik sendo humilhado ela tem que ficar querendo? então isso não as pessoas as pessoas não as pessoas tem que defender vai lá e segura segura sim mas o próprio ele tem direito o próprio Tzadik dizer por favor deixa deixa porque eu quero me limpar meus Averot já ocorreu muitas situações que o Tzadik falou por favor Sheket eu quero me limpar então não me estraga se eu não me engano quase tenho certeza que é ele o senhor gosta de Rav olha essa história como ele começou a escrever? como ele teve aval de começar a escrever? desculpa eu acabo de vocês e do lugar e quem está vendo e quem está ouvindo ele estava no navio em um árabe em Marchemont ele subiu no haste do navio começou a urinar para ele começou a urinar e o Rav soube-se segurar e presenteou deu um presente para aquele senhor depois que ele soube que Baruch Hashem está assim começou a escrever então tem que presentear está me apagando os pecados vamos chegar nesse nível existe chegar vamos lá voltando nosso assunto aqui não deve ser não deve ser feito guerra fria não é uma boa conduta eu viro a cara você fica na tua fico na minha Shalom loto deixe-me ler aqui Orachai Macadosh Orachai Macadosh que escreve aqui citado no livro Shalom do Rav Yeshua Atia ele traz o seguinte ele traz Orachai eu gosto de ler as palavras dentro mas mais ou menos se não é muito longo eu quero que o Tzibur entenda ele diz assim uma pessoa me fez uma coisa de errada isso também o Rambam traz quando alguém me faz uma coisa de errada a mim a conduta certa é o seguinte tem que seguir bom não é fácil eu não consigo ver a cara dele vai até ele até a casa dele e tenta falar de uma forma por que você chegou até ele de uma forma delicada de uma forma tranquila ele traz o exemplo como falar por que você me fez isso? eu me senti realmente envergonhado ofendido por que você fez isso comigo? nós éramos conhecidos nós antes éramos amigos ou de repente você começou assim e subiu em cima de mim aí o Rav disse você sabe usar esse tipo de palavra esse tipo de frases vai sair uma de duas o que? que através dessa tua fala ele vai agora se explicar por que ele fez isso e explicando por que ele agiu dessa forma provavelmente eu vou entender por que ele agiu dessa forma e aí não vai ter lugar do meu ódio e se eu estou no lugar dele provavelmente também ia agir dessa forma então eu te entendo então sabe o que? foi um mal entendido eu ou você e Bezrat Hashem tentar apagar ou da forma que eu pensei eu pensei que você me ofendeu e agora ele se explicou muitas vezes mesmo se ele se explica agora de uma forma errada é mentirosa isso que eu quero isso eu estou aumentando vamos supor que realmente ele me fez uma coisa má agora eu fui tirar eu não quero falar satisfação porque se tirar satisfação é não eu fui tirar realmente Bezrat Hashem tirar meu ódio do coração fui falar com ele vamos supor que agora ele quer lexanot ele quer o que? mudar aceitem porque é uma iniciativa de querer mudar não importa agora ele está afim de mudar aceitem ah mas ele me ofendeu tudo bem mas agora eu fui tirar fui esclarecer as coisas e realmente ele quer mudar que pra mim eu não nasci hoje certeza que ele quis fazer isso aqui mas agora ele quer o que? lexanot e eu estou vendo que realmente ele quer mudar de verdade pro bem entra nesse bem maies não seja orgulhoso entra nesse bem o que que tem? certo? continua o Rahai Makadosh ou ele vai reconhecer quando você expressa a tua dor ele vai dizer realmente agir dessa forma te peço desculpa ou ele vai se explicar porque agiu dessa forma estamos falando de duas pessoas decentes e o Rav aqui esse Rav Shalom ele diz o problema é que ficam em guerra fria eu atravesso a calçada porque eu não quero andar na mesma calçada que ele está se aproximando eu viro as costas eu sento em outra mesa sento em outra fila então nunca vai chegar ao final e aí ele diz pelo contrário uma pessoa que tem a iniciativa de ir até o outro é uma pessoa que pede o Shalom e vai atrás e Hashem presenteia essa pessoa que não vai vir desgraças para ele e somente para essa pessoa bondade e todo para uma pessoa que se comporta dessa forma isso se o ofendido vai atrás de quem ofendeu ou também se quem ofendeu resolve pedir desculpa isso é certeza isso é obrigação dele se eu ofendi alguém eu tenho que minha obrigação de pedir desculpa da forma certa correta aqui estamos falando do Ghibor quem é o Ghibor é e tem que ser Ghibor de aceitar os dois tem que ser Ghibor cada um no seu lado então tem alguns aspectos eu vou te falar eu tentei ligar para um cara três vezes não me entendeu manda Shlichim manda mensageiros manda quem gosta manda presentear aqui às vezes é difícil você ir direto na casa dele ele leva um vinho leva um bolo vai te jogar na cara não mas leva presenteia às vezes dá uma iniciativa eu aprendi isso de uma pessoa levar um vinho aprendi uma história de um goi que um goi ele na garagem eu era criança nem sei se meu pai lembra dessa história ele ofendeu a gente e ele trouxe uma gafa de mim para pedir desculpas às vezes é todo o lais é a iniciativa o lais é a iniciativa quer dizer que bem quando ele vê vocês vão entender porque vai dar certo essas iniciativas quando é feita da forma certa vocês têm tempo posso continuar um pouquinho mais para caixar o pessoal de segunda está acostumado isso é o bichinho há 40 minutos o que é então vamos lá outra vez Shilomó Melech diz tudo e se nós vamos aplicar eu próprio também já testei isso uma vez e deu certo e eu vou dizer assim como possa dar certo o que Orachá entra aqui em se aproximar em chegar ao próximo e Bezrat Hashem sai tudo Bexhalom tem uma história aqui conhecida do Rav Zonefel Zeretzeri Vrachá que uma vez ele era Rav Yerushalayim e estavam fazendo afganot na janela como chama da casa dele gritando como chama afganot manifestação passeata contra alguma coisa que ele fez e era um grupo de esquerdas que muito forte e invadiam a casa dele e a esposa chorando sabe de uma forma nós estamos longe o Rav estudando mas chegou uma hora que já não deu mais eles já invadiram a sala dele ele tirou o paletó e abriu o coração abriu a camisa e mostrou o coração falando falando para eles olha vocês podem fazer o que vocês querem taquem o coração façam o que vocês querem eu não vou mudar de ideia ele falou de um tom como se fosse eu ia falar então vamos para ele não falou eu não vou mudar de ideia na hora todas as pessoas sabe um cachorro que estava latindo de repente e foram embora foram embora todo mundo que estava lá mas que segredo o Rav fez que o Rav levantou nós pensamos que íamos sair e pelo contrário o Rav mostrou o Lev e viraram e foram embora tchau acabou a manifestação aí ele trouxe uma história que ocorreu numa aldeia de um Rav jovem que foi aceito nessa aldeia e quando ele foi aceito lógico ele foi visitar alguns batecnes e o lugar dele era a sinagoga principal onde se lotava todas as pessoas da aldeia ele viu um comportamento estranho que chegava um homem no meio assim da reza sentava do lado dele tudo bem chefe e todo mundo quando ele chegava morria de medo tremia e tinha que dar uma boa ali não sei forturar pra ele oi vavoi o gabai tremia se não dava uma ali terminava a reza o sujeito ia embora o Rav perguntou quem é essa pessoa essa pessoa aqui é o maior dedo duro fiscal que existe aqui na aldeia ele ameaça todo mundo e oi vavoi se não fazemos o que ele pede ele pede sentar aqui do lado do senhor ele pede essa liá ele pede isso pede aquilo se não a chame morre e não só isso o Rav ele causou isso pra esse isso pra esse esse então o Rav falou eu vou chamar ele num bedim pra ele pagar o que ele quer o Rav perca tempo que bedim que bedim ele não vai vir ele é o dono da cidade aqui oi vavoi é o moceiro ele aqui ele deda pra todo mundo o Rav falou ele vai aprender chegou o Shabbat sentou do lado o Gabai chamou ele tava se aproximando ia subir na Torá chegou lá falou aqui pessoas como você não vão subir na Torá rachar assim que deda e fala mal do teu irmão pro governo pra prefeitura não tem vergonha na cara e todo cal o Rav fica quieto fica quieto e esse senhor ficou vermelho de raiva saindo e apontando o dedo vocês ainda vão aprender uma lição aqui bom e assim foi a história passando alguns dias o Rav foi chamado pra um brit milá na aldeia ele com seus dois secretários estavam andando na causa e os dois secretários eram dois alunos vendo esse senhor se aproximando com um cavalo e os dois alunos vendo lá que tá se aproximando e agora como fala como fala em português o bicho e agora mal sim tremendo de medo diz a história contra o Rav que o homem desceu do cavalo veio andando que vou dar Rav que vou dar Rav beijou a mão do Rav desculpa por tudo o Rav precisa de alguma coisa e ninguém tava entendendo nada só que ele chegou o Rav falou desculpa primeiro você paga tudo que você tá devendo mas eu desculpo aí o homem falou mas por favor eu posso dar dois tapas nesses dois alunos e você posso bater nesses dois ele falou não como assim bater de jeito nenhum tá bom um tapa pra cada um não tá bom se o Rav não deixa foi embora tchau aí perguntaram os talmidim estavam loucos Macarara que macumba você fez o que você fez pra ele de repente ele tava vindo de uma forma tão furioso que de repente ficou mansinho desceu do cavalo beijou sua mão aí o Rav diz o seguinte ele começou a pensar diz o rosto quando alguém vai na beira do lago certo ele coloca o rosto o que ele vê seu rosto um espelho então na mesma forma que eu vejo meu rosto na água no lago quem leva assim reflete o coração de uma pessoa pro próximo se isso não tô falando eu se eu falasse isso você tirou isso da onde ou seja não tem como esconder se eu gosto ou não gosto do outro se tá no levo ele vai vai refletir vai se espelhar no próximo por mais que eu queira demonstrar alguma coisa mas o meu levo tem alguma coisa com o outro meu coração tem uma coisa com o outro ele vai sentir então o Rav diz aqui esse que tava com os dois alunos o que eu posso fazer agora ele tá vindo ele vai querer acabar comigo alguma coisa eu tenho que agir ele começou a pensar coitado esse cara é onde ele nasceu como foi educado provavelmente ele tem muito grande ele não tem culpa começou pro mérito pro lado do bem é um coitado começou a derreter o coração do próprio Rav e quando ele se aproximou espelhou o coração aí os dois alunos perguntaram tá bom Rav mas porque ele queria então bater em nós fala porque vocês não trabalharam o coração de vocês vocês ainda odeiam a ele então já como vocês dois odeiam a ele ele queria bater em vocês falou que quando essa manifestação estava embaixo da casa dele invadiram a casa dele ele lembrou dessa história ele falou vou tentar então por isso que ele abriu a camisa e mostrou o coração ou seja se eu vou lá com o próximo como diz o Araha em Makadosh tentar conversar trabalhem o coração abra o coração abra o coração que dá certo se Shilomu Amel falou ou seja se alguém morar em Beragotai um Raja me explicou porque que a Shem gosta aquele que se segura que fica em silêncio como o sol uma das respostas nós explicamos porque o sol ficou quieto a outra é porque o sol derrete as coisas não derrete então uma pessoa que fica teto ele demonstra seu coração bom provavelmente vai derreter ele e o próximo eu já vou ouvir a senhora mas só para concluir a ideia ou seja uma pessoa ela é ofendida ela é maltratada ninguém está dizendo vai me bate eu vou apanhar não se afasta se alguém está me batendo está me causando um dano eu tenho direito e obrigação de me afastar lógico mas já aconteceu já fui ofendido certo então vamos tentar não agir de uma forma rápida com impulso tal gritar ofender porque o que acontece um fala uma coisa eu vou responder na mesma coisa não dois se eu falo dois ele vai falar o que três quer dizer cada vez vai então vamos tentar ter esse equilíbrio pensar tudo isso que nós falamos até agora pôr em prática primeiro de se segurar e depois saber se segurar não fazer guerra fria não ter guerra não é bom isso e sim chegar pôr as coisas na mesa de uma forma positiva mas antes usar o patente de Shlomo Ameller qual é? trabalhar o LEV quando se trabalha o LEV certeza certeza que dá certo e a pergunta é então vale a pena ser o que? ser forte aquele que sabe se sustentar e se segurar vale a pena ser o Ghibor e automaticamente cumprir o Retson Hashem que essa é a vontade divina de Akadosh Barujo boa noite Música Música Legenda Adriana Zanotto